Antes de me tacar nos sapos? Não sei o que o Blook e o Driba fizeram no Omnitrix, mas diminuiu o período de transformação. Eu sugiro que tente cronometrar melhor. Isso é pelo pelo e o Hulk, sapos velhos! Coração valente, quero ele pra mim. Atire no primata! Destrua os intrusos! Pega os três da direita. Então são os quatro da direita. Levantem! A questão do melhor, fique... Vovô, o que você tá fazendo? Ben, você está vivo? Não por muito tempo. O quê? Eu disse, não por muito tempo. Parem o ataque, senão o tênis não já era. Cessar fogo! Cessar fogo! Primeira regra de luta com o Ben. Nunca deixe os braços soltos. Eu disse, não cessem fogo! Os encanadores invadiram as naves incursianas. Atirem primeiro, perguntem depois. Desconfiem de todos. Até mesmo de mim. Lorde, Imperador, Filhos, Luz do... Ah, esquece! Esse papo é muito chato. Imperador, milho! Quais são as ordens? Esfunda! Esfunda! Quais são as ordens? Aqui é General Athea. Princesa descendente e jovem suprema do imortal Império Incursiano. Assumo o comando. E ordeno, ataque em Enapimãe! É o que o papai iria querer. Ah, legal. Eu devia ter pensado nisso um pouquinho melhor. Vai começar a pensar agora? Eu só tenho um plano. Tem a ver com você. Muita dor e destruição em escala universal. Tem que me pegar primeiro.